Vai pro YouTube, hein? As duas não vão ficar finas, as duas só foda. As duas não vão ficar finas, as duas só foda. Meu Deus do céu. E uma parte que é da hora, mano, tem uma olhada. Tá na olhada, tá na olhada, tá na olhada. Oxe, as duas não vão ficar finas. Saiu bem, senhor. Tá na olhada, tá na olhada, tá na olhada. 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 Tava comentando isso hoje. Tá na olhada, tá na olhada. As no fundo saiu bem. Essa parte é da hora. Tava. 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 Obrigado. Obrigado.